A CIDADE NO BRASIL Bateu com força, Mazzaropi Gol do Esporte Lino não achou, Kukenvendor Gol Fica Final de jogo O Grêmio Porto Alegrense É o campeão da primeira Copa do Brasil Bola muito mútuo Gol Na área ouve o bar Gol, 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 gol Maurício, gol, 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 gol É o Grêmio Acaba o jogo do Estádio Olímpico em Porto Alegre Gol Ajeitou, dominou, bateu Gol Gol A CIDADE NO BRASIL Cobrança é boa Gol Gol Olha a sobra pela direita, uma bomba Gol Mário, gol, 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 gol! Acaba o jogo do Estadio Olímpico em Porto Alegre. Mário, gol, 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 gol! Pintou, gol, 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 gol GOOOOOOOL! Bateu! GOOOOOOOL! O Lúcio é perigoso para o Lúcio! GOOOOOOOL! Batiu o Zinho, passou pela barreira, Paulo César! Largou, pegou! Zinho acerta a cobrança! Agora molhada, Paulo César larga! Ozeias quase sem ângulo, dá um chute meio mágico! Palmeiras faz 2 a 0! E é campeão da Copa do Brasil 98! Bateu de primeira vez por baixo, passou, vai entrando! Fernando! Pra explodir o torcedor do Juventude em todo o Brasil! É bom toque para o Márcio de primeira, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! MÁCIO! Passou pelos acalhos, agitou da Gato Pintor! Pra explodir o torcedor do Botafogo em todo o Brasil! GOOOOOOOL! Bateu o Marcelinho! GOOOOOOOL! BOOOOOL! Tentou um tiro, boa bola pro Fábio Júnior, bateu! GOOOOOOOL!!! Giovani bateu O desespero de Rogério Alegria Mineira Alegria Mineira